Música As vendas de etanol pelas usinas localizadas na região centro-sul do Brasil totalizaram na primeira quinzena do mês passado 1 bilhão de litros. Segundo a única, volume 27% maior do que no mesmo período do ano passado. O aumento do consumo é reflexo da queda no preço do combustível nas bombas. O levantamento de preços feito pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostra que abastecer com etanol hidratado é economicamente viável em vários estados do país. Para o diretor-presidente da UDOP, o crescimento do consumo é muito importante, mas o preço atual preocupa o setor porque não cobre os custos de produção. O consumidor sempre vai achar o preço alto, sempre, isso é natural. Porém, hoje os custos de produção da usina, elas implicam num hidratado a R$ 1,40 para garantir um retorno adequado aos investimentos da usina. Ao nível de R$ 1,10, R$ 1,8 que está sendo vendido hoje, o etanol na usina, ele sequer remunera os custos de produção. Então, ele é um número perigoso no momento em que ele prejudica a capacidade econômica das unidades, o que vai, com certeza, inviabilizar qualquer tipo de investimento em crescimento de produção, o que vai implicar uma redução de oferta amanhã. E aí, é provável que se isso persistir por mais alguns anos, nós não tenhamos o etanol hidratado para abastecer os veículos flex. Mas, é uma situação normal de mercado. Sempre foi, e eu acho que vai continuar sendo, no momento da safra os preços caem, mais ou menos em função do volume de produção que se espera para o ano, e depois ele recupera parcialmente essa perda de preços, em função do estoque que existe, para garantir o abastecimento. Então, essa é a política que vem acontecendo nos últimos anos. A partir do momento que o mercado tem essa flexibilidade, o abastecimento sempre estará garantido. Porém, essa oscilação entre preço de safra e preço de entre safra, ela é em função da perspectiva de produção que se tem no início da safra e do tamanho do mercado que se vislumbra. O que aconteceu de diferente nesse ano foi, mesmo o etanol, ele estando mais competitivo do que a gasolina, o consumidor não voltou a abastecer com o etanol. Então, houve um retardamento de reação do consumidor em relação ao benefício econômico do etanol. Talvez, pelo fato, ter sido uma queda mais lenta. Não foi, como em outros anos, uma queda muito acentuada, onde percebeu-se rapidamente a vantagem econômica. Nesse último mês de julho, nós estamos percebendo já uma queda mais acentuada e estamos esperando um crescimento de mercado em torno de 30% para o período da safra. Isso não vai, de maneira alguma, ser garantida a manutenção desse nível de preço até o final da entre safra. Pelo contrário, quanto maior for a queda de preço agora, maior terá que ser a recuperação. Não é que subiu o preço, recuperou uma perda de preço que é necessária para a remuneração dos custos de produção, garantir os empregos, garantir as indústrias nos municípios, garantir os impostos nos municípios. E esse é o aspecto mais importante que nós temos que cuidar.